Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar, mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar, mas não importa, nem importa Caralho, meu Deus, o povo tá maluco Quero que você faça um freestyle de campeão aí, junto com o Nelo, tá ligado? Vou fazer, vou fazer, irmão, vai vindo a alma esse Caralho, muito feliz, muito feliz Aí, 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 vamos começar, vamos começar assim, aí Primeiramente, não poderia deixar de agradecer a cada um que veio escutar o VLC Não só o VLC, esse daqui é o momento, também todos esses MCs que é fruto de talento Fruto de argumento, agora leva tapa Eu também vou mostrar que eu tô botando o PB no mapa Isso é mó satisfatório, fazer o bagulho foda e cê sabe que isso daqui que é notório Até porque isso eu vou assim Porque também aqui onde eu moro tem vários mano que se inspira em mim Vê, eu mano e falo, eu queria ser assim Mas cê sabe, é só acreditar que isso não é o fim A gente pode o que quer, a gente tem que lutar Porque se a meta é o topo, a gente tem que batalhar Pra poder chegar lá, pra poder evoluir E eu tô representando o meu papel de MC E mando salve pra quem tá comigo, só pros de verdade Que nessa caminhada vem junto com a humildade Usando sempre a simplicidade Porque eu não posso ser o mais talentoso, mas sempre falar a verdade É isso irmão, tamo junto, agradeço a geral Foda demais Aí tio Brabão irmão Só continuando a ideia do VLC É, o tempo é curto e eu não vou me ceder Agradeço a todo mundo que ficou até essas horas Só pra ver o vilete louco fazer uma rima agora É, talvez isso não mudou nada na sua vida Talvez cê pegou a visão do tema sem saída Que a gente falou sobre várias ideias Do coração não só pra grada a plateia Logo em seguida veio o tema suicídio Sobre quando sua mente fica dentro de um presídio E cê não vê saída, sua ferida nunca cura É, quando cê tá caindo ninguém te segura Mas quando cê se levanta eles querem te julgar Eu vou mandar um papo aqui só pra encerrar Olha pro céu e olha pra Deus Porque cê se tá vivo até hoje foi porque ele que te escolheu E é isso Um só do cara de carmigo Logo é o Nil, que sou o escolhido Salve, insatisfação Ô, Bob Ô, Bob Fala mesmo Eu posso citar aqui uma poesia minha bem curtinha, mano? Pode, irmão O momento é seu, né? Com todo respeito Brilhe, moleque Brilha, moleque Vai que vai, brilha De verdade, irmão De verdade, ó Tipo assim, ó Dor de cabeça e problema de sobra Uns amigos perdidos na droga Na depressão O outro se afoga e eu me pergunto o que eu vou fazer É que hoje em dia tá assim Parece que chegamos no fim No mundo onde tem que matar pra ter que sobreviver E se for pra falar sobreviver Será que nascemos pra crescer, trabalhar e morrer E esquecemos de viver A pior coisa foi crescer Ouvindo que nós correndo atrás do nosso sonho Nós não queríamos vencer Nos olhares julgamentos Lágrimas caem Só lamentos A mãe que recebe a notícia Que não deveria ter que receber Na madrugada Batem na porta Falando Seu filho tá morto A lágrima cai Desce no rosto E ela grita Que não pode ser O moleque era trabalhador Foi confundido Era morador Voltava do trampo Mochila nas costas Agora nas costas Mãe carregador É Foi confundido Talvez pela cor Talvez pelo vamos supor Se realmente existe destino Me fala por que Que ele não avisou Já se for algum dos nossos Na madruga Qualquer tiro de rasante É traiçoeiro E eu sigo afirmando Que a morte é gananciosa Pois ela sempre leva Os bons primeiro Que que é isso brother Máximo respeito Máximo respeito E vale Vale o geral Que ficou até agora Tá ligado Quem quiser dar um salve No Instagram É falatuvlc Só dá aquele salve lá E tamo junto Obrigado Bob Obrigado Bob Mais uma vez Sigo o Neo Neo BXD E falatuvlc Quero que vocês sigam Esses MCs aí Os finalistas de hoje Tá jóia Parabéns Valeu demais galera Hoje foi histórico Obrigado de coração Algo que ficou bonito mesmo Tamo junto família É isso aí galera É o seguinte mano Ontem eu acabei não indo no protesto Tá ligado mano Mas eu acredito que hoje Foi uma aglomeração aqui Foi algo que a gente conseguiu fazer Um protesto Válido Que Pô Conscientizou várias pessoas E eu quero que vocês Levem esse dia Na memória de vocês Tá ligado mano Pra sempre velho Que hoje foi um dia de protesto Hoje foi um dia de visão Hoje não escorreu sangue Na BDA mano Hoje não escorreu sangue Hoje foi dia de passar visão Então Muito obrigado BDA 3 milhões Obrigado a toda a equipe Batalha da Aldeia Que faz parte dessa história A todos os organizadores Que fizeram parte Desse caminho A todos os MCs Que participaram Dessa trajetória A todas as pessoas Que um dia Já colaram em nossa roda E já colaram Pra fazer aquela vibe Sincera Aquele momento único Que é só Vocês sabem fazer Mano Tamo junto Eu quero ver geral Mano Geral mesmo Fortalecendo A cena Todo mundo valorizando Os corres E é isso Fala aí Alvinha Vamos fechar É nóis mano Vamos que vamos Rapaziadinha Boa noite Certo Pra geral Aí se cuidem Mano Que ele e a família Fiquem em casa Vamos respeitar a quarentena Aí Pra gente voltar logo Pra rua Certo Um beijo no coração De todo mundo E que vocês tenham Curtido o dia de hoje Que pra mim foi perfeito Mano É nóis Bob Muito obrigado Satisfação Gosto muito de vocês Bob e Alba Tamo junto É Fé 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 Tá próxima Prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso vai dar Mas não importa Nem importa